Após um ano difícil para a nossa economia, o agronegócio no estado do Espírito Santo mais uma vez se manteve firme e teve bom desempenho nas exportações. Depois do café, da pimenta do reino e celulose, a fruticultura mostrou sua força. O agronegócio do Espírito Santo é responsável por 34% do PIB estadual. Então, isso faz com que, diante das dificuldades que nós tivemos com a crise hídrica e com a crise financeira, ainda assim, o agronegócio sobressai. Quer dizer, isso é na luta do produtor rural que investe pesado no agronegócio, mesmo diante das crises. O mamão papaya, por exemplo, está entre as frutas de maior destaque, mesmo diante da queda do preço no mercado externo, devido à desvalorização da moeda nacional referente ao dólar. Mesmo com a queda do preço médio internacional da fruta, os exportadores aqui do nosso estado e de todo o país acabaram tendo uma competitividade um pouco melhor devido a essa cotação do dólar. Então, na transação para o real, eles acabaram ganhando essa competitividade. O Espírito Santo é o segundo maior produtor de mamão papaya do Brasil. Para se ter uma ideia, o estado corresponde a 35% da exportação nacional. Só em 2015 foram exportadas 12 mil toneladas da fruta. Esse número é referente somente ao estado do Espírito Santo. Já a nível nacional, o Brasil aumentou as exportações nos últimos anos. Em 2014, o país exportou 33 mil toneladas e em 2015, 39 mil toneladas de mamão papaya. E mesmo diante das crises hídrica, econômica e de todas as outras dificuldades do setor da fruticultura, a expectativa para 2016 é positiva. Para 2016, a questão hídrica é uma dificuldade latente para o setor do mamão e também a logística. A logística da nossa fruta, a gente tem que exportar por aeroportos, a fruta não sai. E diante dessa situação, a gente vê outros estados avançando nas exportações e o Espírito Santo permanecendo. Se a gente aumentar esse consumo de mamão lá fora, consequentemente a demanda vai aumentar e o preço vai acompanhar isso daí. Então essa é a nossa luta para 2016, tentar fazer isso para que o setor continue gerando renda e gerando emprego no campo.